E aí, galera do OneBlue, review de Wake Up, a 17ª abertura de One Piece, né galera, que inicia aí o arco de dress rosa. Eu vou estar vendo o vídeo aqui, vocês vão estar vendo meus comentários e minhas reações da primeira vez que eu estou vendo essa abertura. Eu deixei pra ver hoje, por causa de vocês, pra vocês verem minha surpresa aí vendo esse vídeo, galera. E é isso aí, amanhã tem anime review e o Blue Debate, não se esqueça, então eu vou colocar... Não coloco a abertura passando ao mesmo tempo por causa de bronca de direitos autorais, né? Então vamos lá, esse é o fone direito, então vamos lá, galera, começar a ver essa abertura linda e gostosinha. Estou muito ansioso, vamos lá. Eita, porra. Essa roupa de Rufi Zora, aquela roupa que a gente viu, né, pros filmes, velho. Não sei se é pro filme ou é pra abertura. Ah, do caralho. Muito bom o começo. Olha o nome dourado, eita, virou arco-íris agora. 15º aniversário da animação. Ah, velho. Essas putarinhas no Sunny, toda vez tem que ter, né? Tinha esse besouro dourado aí, velho. Não, me tomando banho. Eita, porra. Acabou esse besouro aí, velho. A galera acordou o wake-up pra pegar o besouro. Marinha chegou, toda vez tem que ter a marinha aí. Eita, que foda os homens. Fugitora, velho. É o quê, velho? O Tarufo tá brigando com a Kainu. Que assim, Zoro? Que não. Foi do caralho isso, mas... Oh, the fuck, tá incabível pro poder de força dele ainda. Oh, velho, essas roupas tão muito legais. Massa! John Giant contra Frank Shogun. E... Oh, shit. Barba Negra virou o Sop, velho. Olha o nariz dele. Ah, no curtir, tá interrompido a música pra ter esse diálogo deles. Caralho, só prova que deve tá perto aí algo do Barba Negra, né? Pô, música muito legal, velho. Olha o figurino deles. Eu esperava que isso fosse pro filme, velho. Se tivesse Portrait of Pirates ou figure dessas roupas, ia ser muito legal, velho. Olha a Corrida Colossio! Olha que foda, velho! Oh, caralho! Freaky Tank! Ei, tal fã... Ah, que massa! Caralho! Meu irmão, que foda! Corrida! Velho, do caralho! Eu gostei muito, velho, dessa abertura. Gostei muito mesmo. Fiquei muito feliz, velho. Assim, teve umas coisas muito loucas, né, velho? A Kainu contra a Rufi. Zoro contra a Fugitora. Sanji contra a Kizara. Não, velho. Ainda não tá nesse nível aí, ainda, galera, não. E Barba Negra, achei meio bizarro o nariz do sol. Porque eu não curti muito aquela parte, né? Que corta a música. Eles ficam falando. E a briga com Barba Negra ali, velho. Será que é algo que a gente vai ver em breve, assim, no arco de Drejosa? Porra, velho. Mas a abertura muito animada, velho. Eu acho que ela captou mesmo aquele clima de We Are, velho. É a primeira abertura de One Piece, né? Então eu gostei muito, apesar dessas coisas que eu achei um defeito particular. Mas que não queima, assim, o filme da abertura, não. Muito bom, pessoal! E amanhã tem anime review e All Blue Debate. Não percam essa semana com programação do All Blue. E amanhã tem um vídeo com um recado muito importante sobre a programação do All Blue a partir do dia 25 de janeiro até o dia 28 de fevereiro. Então fiquem ligados, galera. Até mais!